Olá pessoal, aqui é o Hiryu, dando prosseguimento ao nosso jogo com a Itália, prestes a termos mais um combate com os otomanos aqui, só espero que não venha mais nenhum exército deles, se não vier eu até acho que eu consigo ganhar, que é ótimo, vindo mais 15 mil portugueses ali, enfim, se não vier outro exército eu acho que eu ganho, então vamos torcer pra que não venha, aqui tem dois combates ocorrendo, isso é bom, isso é muito bom, quer dizer dois não, tem um aqui, 20, 30, 50 mil deles aqui, mas quer dizer que deve ter mais uns 40 deles perdidos em algum lugar, não é bom, agora é, vamos ver o que vai dar aqui ok, dois, três, 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 certo vocês vão chegar ali também deixa eu apertar o Mokeno, ok eu disse, se não vier outro exército eu ganho, agora se vier eu estou ralado por que que eu tinha que abrir a boca disse que vocês vão ganhar pelo menos, vocês vão conseguir ganhar antes do outro chegar, mas conseguiram ok bora sobrou 68 aqui, tá ok esses 37 eles vão vir, será? de qualquer forma eu tinha que aproveitar e atacar eles, porque né, sabe como é que é eu posso tentar tomar fezão lá, vocês vão ficar ali, vocês vão saber pra onde é que esses loucos aí vão ir 17, vamos fazer o seguinte então Só ver se vocês não vão ficar, não, não vão, ótimo, então, se você dane, será que tem que fazer sua volta? Agora vocês vão recuar, né? Acho que fiz errado isso aqui, peraí, segura um pouco as pontas aí, agora eu fiz um troço errado aqui, agora vocês desistiram? Vai pegar, vinte e dezenove. Vamos bater enquanto a gente pode, né? Alssácia, avária melhorando as relações, ok. Certo, não foi a jogada mais inteligente, mas, né? Sério que tem que fazer toda essa volta, então fica aí mesmo. Portugueses não sabem para onde é que vão. Nossa, botaram sessenta mil aqui, isso não é bom. Como é que vocês estão aqui? Estão batendo neles, que bom, continuem batendo. Vocês batem lá que eu me defendo aqui. Não sei como é que está esse exército aqui, deixa eu ver. Eu acho que é um exército completo. Mas eles devem demorar um pouco para vir, então. Espero que tem que fazer essa baita volta. Paciência, paciência, paciência. Glória melhorando as relações, ok. Mais vinte e um mil. Não dá para o cara pegar e pensar. Fica aí já. Ótimo, consegui tomar o Cairo. Vai desistir? Não? Vamos para cá. Vamos lá. Vou pegar o Criança tomar bem gaso, ok. Vocês aqui foram. Os ali também já vão ir. Vocês também já foram aqui. Que bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Daqui a pouco? Espera aí, já? Nossa, que sacanagem. Vocês já se recuperaram? Ok. 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 E aí Em cima. Ah. aqui... Algo. É. Não está muito bem a coisa, mas vamos lá. Vamos começar a me tomar coisa ali agora. Se os dois me atacarem ao mesmo tempo eu estou ralado. Traço com o Brunswick e acabou. Tomar uma Assert ali. Desprazer melhora as relações, ok, tá, é menor. Tá, vocês fiquem, sei lá, fica aqui mesmo. Vamos ver se eu tomo isso aqui deles agora. Ok. Continuamos apanhando, mas tudo bem. Menos 15 de influência dos burgueses. Vamos ver se vocês podem me dar alguma coisa aqui. Dinheiro, um pouco diplomático. Vamos lá para o Charter. World Charter. Tá, World Charter. Só vamos ver se a gente toma isso aqui. Consegue. E aqui eles estão tomando tudo que podem. Ah, certas vezes começaram a ir para lá. Por um lado isso é bom. A pesão também caiu. A pesão. Vamos lá para o Charter. Vamos ver se você não tem nada. Vamos lá. Escutindo. o cara é nível 3, 4, 6 vou estar gastando carinho sem precisão 42% é, todos eles foram pra lá então, aproveitar a deixa que não é sempre que a gente consegue é, Portugal continuou tomando coisas ali 56% o lagurt também fazer o que? o organizer morreu o que? 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 70%. Vou usar aqui o meu... já está em 40 aqui, então... Ragusa. E os Colômbia me empolgando também. O que é que estava para mim? 84, sério? Ok. Tem uns 80 mil ali, quer dizer que eles devem estar mandando gente para cá. Caiu, que bom, vem para cá. Agora eu vou melhorar as relações. Sério, mais essa ainda. Deixa eu ver aqui. 78. Se rebelar em azar. Retomar o Jirn, tá bom. Tem 60 mil ali. Ótimo. Simulação em Lusiana. Como Alt no máximo. Alt no máximo. Ótimo. Que bom. Vem para cá, vamos ficar só com um por enquanto. Entramos no modo de economia de novo. Ah, volta onde? clica. Ok. E o Jirn, mandou 35, que bom. O Portugal está fazendo a festa ali na África. E o Jirn, mandou 49 mil deles para cá me atacar. Se fosse só esses 49, mas provavelmente não é só esses 49. Então, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Rasa mandando mais dinheiro. Rasa mandando mais dinheiro. Espeão do Peru. Tomaram Tugurt também. Eu acabo apanhando mais do que eles. E lá vem 38 mil deles para me ajudar. Ah. Irmão. Hãããã... Ah, porque essa região aqui nenhum ponto ajuda até eu chegar aqui em cima. Tem montanhas. Onde é que eu acho que eles vão vir me atacar? 58 mil. Oh, eles estão sem, 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 sem general. Isso pode ser interessante. Esperamos. Bárbaro, melhor relações. Tá, quem é que chega primeiro? Eu chego primeiro. Tem a quatro. Ah, chegar junto. Mas eles não tem general. Isso é bom. E mais um filho acusado de corrupção. E lá vem mais um exército deles. Ah, esses 45 mil. Tá. Calma lá. Onde é que eu posso... não tem nenhum lugar que eu possa me defender aqui. Aqui tem montanhas. Highland... Vamos olhar mais um combate aqui que bom Mais um empréstimo, mais trinta mil deles ali e agora com o general Se não ficar ali é tudo bom Perfeito Que bom, Love the Reputation Isso é bom Deixa eu tentar tomar o Cairo, se vai tentar me atacar Guerra Civil na Cercásia Ok O principal general deles ali é bom Tá Tem uma 14 mil deles indo ali Ok O cara tem 6 de choque Tá Ih, não vai dar E 5.5 de moral também Ah, o general deles fez uma diferença que tá louco Ah, beleza Vocês vão recuar pra o Por que ali Por que que vocês vão recuar pra mais longe daí? Pelo menos eles não vão me perseguir Já é alguma coisa Ok Vamos fazer o seguinte, vamos integrar isso aqui Queria fazer mas né Bom Nós estamos com uma pequena vantagem na guerra É alguma coisa É melhor que nada Talvez se a capital deles cair ali eles Por enquanto Por enquanto Vamos ver Agora posso recortar mais um monte de mercenários É bom Eu acho Whatever Por enquanto Por enquanto Por enquanto E até a próxima E até a próxima Tchau Tchau Tchau